A produção do clipe, a gente teve essa ideia de fazer arte, de fazer inimigos. Quando a gente recebeu algumas músicas do disco, mixadas, ouvimos o S falando, não, tem que ser essa música. E o Chico Salgado, que é o ator do clipe, que é um puta de um personal training aí, o personal de várias estrelas aí da televisão. A gente teve um bocado e deu super certo. Então toda a produção foi nossa ali, sentamos com a Peixeda, fomos atrás, corremos atrás da alocação e ficou legal pra caramba. E a gente é fã do MMA, né? Na verdade a ideia veio porque a gente é muito fã de MMA mesmo. É um negócio que a gente acompanha junto, que a gente discute. Anderson Silva Anderson Silva Eu gosto bastante do Shogun, acho que o Shogun, pô, o cara é um mito, né? Mas sei lá, tem vários, assim, até. A gente tem alguns inimigos, Janice? A gente tem algumas desavenças mal resolvidas, mas a gente sempre tenta deixar as coisas em paz. A gente não quer briga, a gente quer crescer o nosso trabalho e é isso que é o que importa. Eu não aguento mais, não quero a mentira do sério. Eu não aguento mais, não quero a mentira do sério.